Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Hats, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar agora das magias, né? Spells mesmo, que não são encantamentos que a gente trouxe no último vídeo, no primeiro vídeo ali. Depois do update, algumas que ficaram muito mais interessantes de serem usadas, de serem aproveitadas, tanto no PvP quanto no PvE contra os boss inimigos normais do jogo. Depois da atualização do 1.04. Algumas ficaram mais interessantes de se usar, mais rápidas ou até mais poderosas. Vamos comentar sobre essas magiazinhas em questão aqui. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho, se tá aqui do nosso lado. E vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o Malho de Raima, ou o machadinho ali, né? O martelinho do Chapolin colorado. Essa arma aqui apareceu no vídeo das magias, que eu falei que são bem legais. E ela volta a aparecer aqui porque ela foi bufada. Ela já era interessante, eu achava ela legalzinha. Mas, né, por causa dela ser uma skill tão próxima do inimigo que você tinha que estar, ela era um tanto arriscada e ainda assim ela tinha alguns probleminhas de consistência. Então o que eles fizeram? Eles melhoraram a velocidade de ataque dela, melhoraram a recuperação de ataque depois de você usar um ataque dela. E ainda assim adicionaram um pouco mais de pose a ela. Ou seja, você tem menos chance de ser interrompido durante os ataques. Então ela ficou muito mais interessante de se usar, porque agora você consegue castar ela mais rápido, ou seja, spamar ela mais vezes. Ela bate no chão da daniária, o que é um tanto interessante. O dano dela é bem legal, por sinal. É bom contra grupos de inimigos, é bom contra alguns bosses. E você pode agora ficar spamando ela mais tranquilamente com cada velocidade de ataque e sem ser interrompido com tanta facilidade como era antes. Então isso daí melhorou bastante. O martelinho de Raima aí agora ficou muito mais divertido de se usar. E era uma das spells ali que eu achei bem interessante desde quando ela vazou lá, porque ela era diferentinha das spells souls, né? Pra você pegar ela, se você não pegou, você precisa ir pra aquela torre que fica lá no nortezão, lá no noroeste de... Nordeste de Lyúnia. E lá você pode pegar ela numa torrezinha que tá marcada aí, onde você precisa ali concluir a missãozinha da torre. E você pode pegar ela. E é bem divertida de se usar agora. Nós temos aqui a lua sombria de Hany. Ou também, né, a lua lá da Renala que você pode usar. Elas são um tanto parecidas, tá? Mas uma acho que é da Frost, a outra não. Outra é mais dano mágico. Mas ali você basicamente tem duas que você transforma numa lua. E você lança essa lua numa cast que vai até bem longe, por sinal. Pra você pegar a da Hany, por exemplo, você precisa ir lá pro sul de Lyúnia. Depois de fazer a quest dela, você sobe pra parte de cima, né? Que tem uma torrezinha que você pode pegar. Isso aqui. Ou a outra que você pode pegar simplesmente usando a lembrança da Renala quando você derrota ela em Lyúnia. Essa skill, ela era interessante. Porém, ela era muito, mas muito lenta pra você usar. Meu Deus do céu, mano. Dá pra você tomar um café e voltar, tá? O bom é que ela tinha um alcance muito longe. Então você podia castar lá de longe. Da sorte do cara não chegar até você pra você castar ela. E ela ir em direção do inimigo. Ela tinha um dano ok. Não era um dano muito absurdo. Mas ela diminuía a resistência mágica dos inimigos. Então você acertava ela quando você atacava de novo. O dano dela aumentava porque o inimigo tava com menos resistência mágica. Só que agora ficou muito melhor. Porque eles aumentaram o casting speed, a velocidade de casting que você pode usar ela. E também o tempo de recuperação. Então você consegue notar que ela ficou muito mais rápida em versão antiga dela. E agora ficou muito mais fácil de você conseguir usar de forma um pouco mais arriscada. E conseguir encaixar ela porque tá bem mais rápido de se usar. E conseguir dar mais dano nos inimigos. E aproveitar desse debuff que ela causava. Que era bem interessante. Ela ainda gasta muito FP em relação ao dano pra mim. E ainda assim você pode ser interrompido. Até com uma certa facilidade. Eu acho que seria perfeito se eles ainda deixassem você ser mais dificilmente interrompido. E também gastasse menos FP. Eu acho que ela ia ficar em perfeito equilíbrio. Mas ela ficou muito mais interessante de se usar. E no PVP ela é legal porque ela pega uma aceleração muito rápida no final. Quando ela tá castando. O que buga a mente de alguns jogadores. Eles não conseguem desviar. Então é uma skill também muito usada no PVP. A grandes distâncias ali. Ela pode machucar o amiguinho. Na alegria de viver. Nós temos a lâmina lunar de Adula. Que meio que recebeu um nerf e um buff. E ela continua interessante. Do meu ponto de vista. Aqui você casta uma espada. Ela ficou menos poderosa no primeiro ataque. Porém os próximos ataques dela ficaram melhores. E mais fáceis de encaixar Frost e causar dano. Ela ainda é bem rápida. Bem interessante de se usar. O alcance dela é muito grande. Do raio de gelo que ela solta. E o dano dela é muito bom ainda. Então esse buff nerf aí dela. Ficou interessante. Acho que ela ficou melhor. Aí nos segundos ataques. O primeiro era bem poderoso. Ele ficou um pouco menos poderoso. Mas quando você consegue encaixar ela. Em vários combos. De você ficar apertando. Conseguir encaixar ela. Usar várias vezes. Ela vai aplicar Frost melhor. Ela vai dar um dano duplo. Se você estiver dentro do range da espada. E dentro do range do Frost. Então são como se fossem duas magias aplicadas. O que aumenta potencialmente o dano dela. E deixa ela muito mais legal. E ainda tem aquela explosão de Frost. Que dá um dano. Então ela é bem legal. Bem maneira de se usar. E várias dessas espadas. Assim que você casta com magia. É a que mais vale a pena. Você pega ela derrotando o dragão. Que fica lá em Liurnia. Lá na parte sul. Normalmente de Liurnia. Fica um dragão ali. Junto onde você pegou. Você pegaria. Depois da quest da Rani. Quando você sobe. E lá você vai conseguir achar. Derrotando esse dragão. Pega essa magia aí. Que é bem interessante. E agora. Mais legal até. De você usar. Em várias situações. Outro que recebeu um pouquinho de buff. Ficou mais legal de você usar. Principalmente contra grupos de inimigos. É a fúria de Gelmir. Essa magia você batia no chão. Ele expelia lava para tudo quanto é lado. Porém era muito aleatório. Então às vezes você nem acertava o inimigo. Tá. O inimigo ficava ali. Beleza. Você castava magia à toa. E não pegava. Em grupos de inimigos. Isso aqui funcionava um pouco melhor. Ele cria uma poça de lava no chão. Mas agora ficou melhor. Tipo. Os projetos que saem daquele tiro de lava. Eles não estão tão aleatórios mais. Então eles focam às vezes em alguns inimigos. O que é interessante. Então você consegue causar um dano. Até boys assim. Um pouco maior. Você consegue causar um dano. Mesmo que não acerte tudo nele. Segundo. A hitbox disso aqui foi aumentada. Ou seja. Ficou mais fácil você acertar os inimigos. Também. Tá. Então mesmo que pegue em um. Às vezes vai pegar em outro. Porque a hitbox está maior. E aumentou ali. A lava do chão. E o dano da poça de lava. Então ainda ela cria uma lava no chão. Que fica até um tempo interessante. E dá dano por segundo nos inimigos. O que pode ser um dano extra. Bem útil. E novamente. Em grupos de inimigos. Isso aqui é bem legal. Você pega fazendo a quest da mansão Vulcano. Então se você não derrotou o Raikard. Você pode terminar essa quest. Que você vai pegar. Depois você fizer lá a missão. Que o Ben Halt der. Dentro da mansão Vulcanica. Então. É uma magia de fogo. Que ficou bem legal de se usar. E por último. Nós temos as magias de bolhas. Tá. Nós temos a. A grande bolha. Oracular. Que. Recebeu um buff. Ela ficou mais rápida no casting. Porém. Horrível ainda. Eu acho ela horrível. Por mais que ela tenha recebido buff no casting. Ela é. Muito. Lenta. Muito lenta mesmo. E. O dano que ela causa. Não é proporcional a essa lentidão. Para você castar ela. Cara. Horrível. Ainda está horrível. Você que precisava de um. Tipo. Aumentar 50% dessa velocidade. Para se tornar interessante. Ela tem que ficar rápida. Sei lá. Igual aquela magia negra lá. Que você casta como encantamento. Ela tinha que ser muito mais rápida que isso. Tá. Em contrapartida. A gente tem as bolhas do oráculo. Que são várias bolhazinhas pequenas. Que essas aqui. Sim. Ficaram mais interessantes. Né. Você consegue castar ela bem mais rápido. Agora que teve um aumento. Aí no. Na velocidade de casting dela. E. Ela dá um dano. Muito bom. Quando você consegue aproveitar o máximo potencial dela. E o dano é muito maior que a bolha lentona ali. Que você ainda pode errar. Porque ela é lenta. Ela sai lentamente ali. Vai andando na alegria de viver ali. No tempo dela. E dá tempo do inimigo. Dá uma volta no mapa. E a bolha não vai acertar. Porém. Essas bolinhas pequenas do oráculo. São bem melhores. Elas ficam no ar ali. Quando o inimigo passa por elas. Dá dano. Mas se você usar em cima do inimigo. Onde vai. Ou inimigos muito grandes. Que vai acertar todas as bolhas. O dano é bem considerável. E com essa velocidade a mais de ataque. Ficou mais espamável. Você consegue usar lá. Mais vezes. Múltiplas vezes. Aumentando o seu dano. Porque ela está mais rápida. Então. Essas bolhas menores. Ficaram muito melhores. A grande ainda. É uma tremenda porcaria. Muito ruim. Tá. Pelos meus testes aqui. Eu não gostei nada. Tanto inimigo único. Quanto em bosses grandes. Não acho que vale a pena. As bolinhas pequenas. Já valem. Enfim meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Para que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.